Antônio Ribeiro da Silva, de 71 anos, que dividia a cela com mais três detentos, cumpria pena por crime sexual. Segundo informações da assessoria de comunicação da Secretaria de Estado de Defesa Social, por volta das 9 horas da noite de sábado, Antônio sofreu uma queda durante o banho. A pancada forte na cabeça fez com que o preso perdesse os sentidos. Ele foi levado para o pronto atendimento da cidade pelo corpo de bombeiros, com afundamento de crânio. Antônio não resistiu e morreu. A Polícia Militar registrou um boletim de ocorrência. O perito da Polícia Civil também foi chamado. A Secretaria de Estado abriu um procedimento interno para apurar a causa da morte.